Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele nas fábio do lado de um coração? Se é o DJ GRB, já sabe que é isso. Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá? Cês sabem que eu tô sempre aqui, se precisa desabafar. Meu ombro é todo seu, quando eu quiser estourar. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste quando eu posso fazer isso. É o jacaré no entretido, mulher quebrado. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá? Cês sabem que eu tô sempre aqui, se precisa desabafar. Meu ombro é todo seu, quando eu quiser estourar. É o jacaré no entretido, mulher quebrado. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste quando eu posso fazer isso, escuta aí o barulho do foguete. Cês sabem que eu tô sempre aqui, se precisa desabafar. Tô triste quando eu posso fazer isso, escuta aí no barulho do foguete. Fica a fia, man